O meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar no infinito Não é maior que o meu amor Nem mais o meu Me desespero a procurar Alguma forma de te falar Como é grande o meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Eu tenho amor Maior que o mundo Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem mesmo o céu Nem as estrelas, nem mesmo o mar no infinito Não é maior que o meu amor por você Nem o meu amor por você Desespero a procurar Desespero a procurar Não é maior que o meu amor por você Por você Por você Não é maior que o meu amor por você